Fala pessoal! Hoje eu tô aí pra falar um pouco sobre microfone. Essa fica isolando o microfone? Pera aí só um pouquinho. Agora sim! Hoje então vamos saber pra que serve o microfone. Pessoal, eu vou explicar então o que significa, o que é o microfone? Pra que serve o microfone? E pra você que tá achando que eu vou falar sobre que marca, que é, não é isso hoje. Hoje não é isso. Pra que serve o microfone? Você já se perguntou pra que serve o microfone? Que pergunta idiota! Mas é real, gente! Eu descobri isso na pior forma. Não é a pior forma possível. É, é a pior forma possível. O microfone serve para amplificar a voz. Rafa, é mesmo? Que merda, hein? Sabia não? Beleza, é que é o seguinte, quem aqui já cantou em churrasco, quem aqui já tocou violão sem microfone, sem aparelho nenhum, eu já cantava pra 200 pessoas, às vezes em pontos que a gente tinha, mas eu dava o sangue cantando, tô apavorando, tô cantando, tudo isso vem. Mas, cara, eu tava uma, duas músicas e já perdi voz, já ficava roubo. Quem aqui nunca ficou roubo, né? Então, eu vou dar um exemplo simples. Se for num show de música, o artista tá cantando duas horas e pouco, certo? E você vai no show e canta também com ele. Só que você tá se berrando. Qual a diferença de você e do cantor profissional? Ele tem um microfone. Você sai rouco já na primeira e segunda música. O cara tem que cantar três horas. Ele sabe usar o microfone. E eu tô falando isso porque os vocalistas, igual eu, já sofri muito também e ainda sofro um pouco, porque eu tenho que assistir. Eu vou assistir esse vídeo, inclusive, depois, porque eu tô falando pra mim, tá? Tem que deixar ele aí pra eu assistir e lembrar disso, tá? Esse, o, a questão do microfone é o seguinte. Você cantar e berrar e perde a voz. Então, imagine você, por que você berra no microfone? Por que você canta e dá o sangue, né? Cantar e fazer bonito sempre é importante. Mas não é questão de você berrar e cansar a voz já na primeira, segunda, terceira. Ah, isso é técnica. Concordo, é técnica. Mas mesmo tendo técnica, a gente se empolga no microfone, que é a nossa, tô lá no show, ansiedade. Perdi a voz, não consigo. Mano, é muito desesperador. E tem muito vocalista que faz isso. Eu vou dar um exemplo clássico. Estúdio. O cara tem uma banda, vai lá ensaiar com a banda, vai ensaiar com a banda. O guitarrista ergue. O baterista tem que moer. Então, a batera no estúdio, ela vai estar alta. Só tá vocês fechados ali, cara. Vai estar alto. O baixo tem que erguer, a guitarra tem que erguer. Beleza. Primeiro que você tem um batera que manda pra caramba e na força, daí você tá mais ferrado. Porque daí você vai lá e ergue a voz. Pede pro técnico do som, o cara do som do estúdio. Ergue mais, ergue mais. O cara fez um ensaio lá. Acabou o ensaio. Sai rouco, sai ruim. Ah, é o ar-condicionado. Não é, cara. Você que tá forçando a voz do ensaio. Daí o que acontece? Eu dou um exemplo simples, assim. O cara vai lá, a guitarra começa a falar, zoando. É frescura. É frescura. É frescura, não sei o que, da voz. O vocalista sempre fica se alugando e tal. Gente, eu vou falar um exemplo simples. O guitarra estourou uma corda. Cinco minutos. Troca. Baixista. Porra, baixista estourar uma corda? Mas tem. A corda pode estar velhinho, mas aí estourar a corda pode acontecer. O batera quebrou a baqueta, troca a baqueta. É dez segundos, tem uma baqueta e ele trocou. Cinco segundos o cara pegou uma e tocou a outra. Teclado lá, não funciona uma tecla. Eu vou falando da cozinha da banda, que é teclado, baixo, guitarra. E vou dando esse exemplo, né? E batera. Vai lá e, pô, vou ter que arrumar esse teclado. Demora um pouquinho mais. Estourou. E vocalista. Estourou a corda vocal. Não precisa falar mais nada. Preciso falar mais nada. Se você estoura isso aqui, não tem como. Ah, eu vou comprar ali na loja de instrumentos uma corda vocal nova. Não existe isso. Então, não grite no microfone se não tem necessidade. Você tem que... Claro, eu vou falar e eu quero falar pra frente de técnica de vocal ainda. E algumas coisas que eu sei. Pouca coisa que eu sei, assim. Trocar ideia porque me ajudou muito. Eu gritava no microfone depois de ter tantas aulas de voz e tudo. E gritava ainda no microfone e ficava sem voz. Eu também entrei dançar. E agora? Vamos lá. Galotei! Segura já. Não segura. Calma, calma, calma. Não berre. Não perca a sua voz. Você tem que ter um... Vai cantar num show. Vai demorar o show três horas. Como é que você berra na primeira e já perde a voz e tal. Como é que os vocalistas profissionais têm isso e tal. Eles aprenderam a usar o microfone. Só isso. Então, pra mim mesmo. Bruno, depois assista esse vídeo. Não esqueça disso. Porque você tem que lembrar que você não precisa berrar. Estude o ensaio. E não berre no ensaio. Nem que você cante mais baixo. Não cante... Não berre no ensaio. Porque você vai usar no show. No show você tem que dar mais forte a voz. Tem que doar mais a tua voz. Então, poupe a tua voz. E se a galera zoar com você. Ah, vocalista... Azar. Porque se estourar... Que nem eu falei. Estourou a corda dos instrumentos. A gente arruma. A voz perdeu, filho. Já era. Espera. Espero que tenha ajudado vocês aí. Aí vai de você saber usar a tua voz. E quem canta... É... Seus mais... Não. Seus mais espantos também. Quem canta no microfone. Sabe usar um microfone. Beleza, galera? Espero que tenha ajudado. Vamos lá. Me ajuda aí. Se inscreve aí. Me ajuda aí. Se inscreve aí. Põe um comentário aí embaixo. Faz aí o que você acha. Se você já perdeu muita voz. Conta aí. Vamos compartilhar conhecimento. Compartilhar conhecimento é a melhor coisa do mundo. Compartilha conhecimento. A gente aprende muito mais. A gente não pode aguardar o que a gente aprende pra si. Valeu? Um abraço.